Fala galera, eu vou do Fusar com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente veem que dia é hoje, hoje é dia de SBS Sempre bom saber, é o dia mais aleatório da semana, é o dia que ditamos a tendência, mudamos o outfit Toda quinta-feira muda a moda e sai daqui desse canal, é o maior epicentro de divulgação da nova moda, dos jovens dinâmicos Então, se você quer saber o que está na atualidade agora, dê um confere aqui no nosso querido congelado de cria Assim, vem depois do calvão de cria Então, se você assiste o canal, quer ficar na moda, congelado de cria é a tendência do momento Vamos divulgar isso pra espalhar pelo nosso Brasilzão E se você quer mandar uma pergunta pra aparecer aqui no canal, é fácil, é simples, tem links aqui na descrição É só entrar e deixar a sua perguntinha aí pra aparecer aqui nos vídeos, tá bom? E vamos lá tirar essas dúvidas congeladas David Souza Sabemos que o Oda é um gênio, mas você acha que tem risco dele se perder um pouco nessa reta final de One Piece, acelerando a história e deixando mistérios sem respostas? Olha, David, eu acho que essa se tornou uma dúvida geral da fandom depois do último capítulo Porque foi um capítulo, eu até fiz uma crítica, vocês sabem como eu sou bem otimista com One Piece, eu sempre falo as coisas boas e tal Mas estávamos no encerramento do arco E uma coisa que eu acabei notando é que depois daquele socão do Luffy no Kaido, quando ele derrota, depois daquilo as coisas começaram a ficar um tanto quanto estranhas Houve uma mudança no ritmo da série e o Oda, sim, ele acelerou completamente o arco de One Piece Mas o que eu posso dizer pra vocês? O Oda, ele é um ótimo contador de histórias E tudo que ficou pra trás em One Piece, ele vai responder eventualmente É assim que funciona Um exemplo bem simples, que tivemos até em One agora O que o Kid roubou da Big Mom Porque ficamos sabendo que o Kid atacou, derrotou um general lá da Big Mom no início do arco de Holy Cake E não sabíamos o que o Kid tinha pego e agora em One ficamos sabendo que foi o Poneglyph Então, o Oda, conforme vai passando a história, ele faz isso obviamente pra deixar você roendo unhas Pra saber se esse mistério vai ser respondido ou não E conforme vai passando, ele vai colocando esses mistérios e vai respondendo E eventualmente, com toda certeza, vamos voltar o foco para o país de One Claro que isso não foge de algumas críticas que os fãs queriam Como o Zoro visitando o túmulo do Ryuma Mas isso ainda pode acontecer, né galera? Ou o Zoro conversando com a Ryori porque eles tiveram uma interação muito legal Kaido e Big One, o que aconteceu? Bom, pode ser respondido numa história de capa Eles podem voltar pra história Existem muitas possibilidades Mas eu quero que vocês olhem em retrospecto o jeito que o Oda contou a história até aqui Ele sempre fez isso, ele sempre deixou buracos, mistérios em aberto Pra depois estar respondendo Claro que isso não faz ele fugir das críticas Porque eu acho que um arco que ele se empenhou tanto Deveria ter sim um final mais épico Digamos assim, um final bem construído Mais respostas dadas Mais desfechos interessantes Coisa que não pareceu, parece que foi muito acelerado Essa coisa do filme Red pode ser um grande x da questão E não culpem Eiichiro Oda Porque isso, galera, acontece em todos os animes Em todos que sai filme Eles acabam sendo, é meio que obrigados a mudar alguma parte da trama Pra estar divulgando esse novo trabalho Porque você tem que entender que a marca, que nem One Piece mesmo É do Oda, não é do Oda Não é do Oda, é da Shueisha Eles que controlam tudo Eles que fazem tudo o que querem com One Piece O Oda, ele é o criador Mas o dono hoje mesmo, não é ele Não é ele que vai lá na banquinha distribuir a marca Então, são negócios por trás Eu entendo, mas não aprovo Creio que vocês também não Agora, voltando a sua pergunta Porque eu falo muito Eu não acho que ele vai se perder Eu acho que ele vai dar todas as grandes respostas E nenhuma vai ficar para trás Até agora, na série Ele não nos decepcionou Então, ele gosta dos cliffhangers Calma, a ansiedade é o mal do momento aí Do povo Do povo mundial Vamos falar do brasileiro A ansiedade tá terrível Mas ele vai responder tudo sim Tá bom? Tenho fé no Oda Como você disse, ele é um gênio Ele é um ótimo escritor E não vai decepcionar Principalmente agora na reta final De uma série que tomou Praticamente metade da sua vida Não é verdade? Jocilene Oliveira Acabei de entrar recentemente no mundo Deu empício Olha aí Uma nova tripulante Para a pior geração E tem uma coisa Que está deixando ela confusa Poderia existir frutas Loguias Com o mesmo elemento De uma fruta Que já existe na obra Exemplos Loguia da sombra Sendo que já existe A paramécia Do Moria Da terra Sendo que já existe A do pica E até mesmo A do diamante Sendo que já existe Aquela fruta Do Josu Que também é uma paramécia Jocilene Para você separar Bem facilmente Pode sim Ter poderes parecidos Eu vou até dar um exemplo Bem legal aqui para a galera Mas para você separar De uma forma bem simples As Loguias São elementos presentes Na natureza E que os usuários Podem ter A inatingibilidade Eles podem se transformar No elemento Voltar Então Temos aí a madeira Temos o gelo Temos o magma Temos o fogo Pode ter poderes parecidos? Pode sim Um exemplo bem simples A fruta do Aokiji A fruta do Aokiji Ela é chamada Fruta do frio A tradução literal Do seu nome é frio Mas como que frio É um elemento né? A Kewoda Ele é muito inteligente Para fugir um pouco Dessa coisa De ser uma fruta Que lida com água Não ser Literalmente A fruta Do gelo Ele colocou O som Na verdade Todas as Loguias Uma curiosidade Já falei isso em vídeos Todos os nomes De Loguias É o som Que geralmente Cada elemento faz Então você tem o creptar Do fogo Na Mera Mera Então nas Loguias O nome geralmente Está relacionado ao som Que aquele elemento faz Mas então é assim Que você consegue dividir E falando na Okiji Que tem a fruta do frio Em si E é uma Loguia Você pega o Oven Que tem a fruta do calor E é uma Paramécia Por que que a do Oven É uma Paramécia? Porque ele não tem A inatingibilidade Que o Okiji tem Com aquela fruta De se transformar Realmente No gelo Ele esfria tanto Pode virar gelo Pode se reformar Pode ser destruído E ser reconstruído Então pode existir elementos Sem ter uma proximidade No seu uso Com toda certeza Até a fruta do calor Ela chega perto Da fruta das chamas Não chega a criar fogo Mas se você aquece Tanto algo Certamente vai Entrar em chamas Também Então pode ser usado Depende do tipo Do uso Que o seu usuário Tem Agora pra matar a pau Diferença de Paramécia E Logia Elemento sempre presente Na natureza Do lado da Logia E possui essa Inatingibilidade O fato de você Poder realmente Se transformar Inteiro Naquele elemento Única exceção Da obra Até agora Paramécia especial Do Katakuri Que tinha a fruta Do Moulti E pode fazer coisas Parecidas com Logia Mas o Moulti É um bolinho Gelatinoso Não é um elemento Presente na natureza Então o Oda Acabou criando Uma Paramécia especial Mas quando saiu Esse poder Inclusive O próprio Oda Tinha colocado Que era uma Logia Em um Data Book Ou uma revista Que tinha saído Depois ele foi E coisa de não É uma Paramécia Do tipo especial Tá bom? É assim que você Consegue separar E sim Pode ter poderes Bem parecidos Com toda certeza Juvie Pacheco Tivemos spoiler Do passado do Shanks Mas não foi citado Nada sobre o Bug Ainda existe a possibilidade Do Bug também Ter sido encontrado No incidente De God Valley A chance dele ser Filho de Rocks Ou algum dragão Celestial Ou escravo Olha Com toda certeza O Bug Ele é o cara mais No lugar certo Na hora certa Por que não ser adotado Pela tripulação Daquele que viria a ser O Rei dos Piratas Eu acho que o Bug Ele pode ter uma importância Pode ter uma família Muito poderosa Pode sim ser filho De um nobre mundial Por que não? E ter sido pego Com o Shanks Lá em God Valley Pra quem não viu isso Shanks foi achado Dentro de um baú De tesouros Lá na ilha de God Valley Filho de dragão celestial Filho do Zback Não sabemos A única coisa que sabemos Que não bate muito bem Com ele ser filho De dragão celestial É que o Shanks Nasceu no West Blue Isso eu tenho informação Dentro do mangá Mas pode acabar sendo Filho dos dois E sei lá O Zback tava levando Seu filho dentro De um baú Que é o berço O berço do Shanks É o berço de ouro Literalmente né O Bug também pode Acabar entrando Nessa história Tem a mesma idade Não sabemos como entrou No navio do Roger O Shanks eles são Meio que irmãos Um fato curioso É que o nariz de palhaço Do Bug Não é um nariz falso O Oda já disse Que ele é o nariz Verdadeiro dele Então Se o Zback For pai do Bug Ele vai aparecer Com um visual Nariz de palhaço Também Que seria o tanto Quanto estranho Então tem esses pontos Que temos que pegar Beleza Mas sim O Bug pode acabar Sendo filho De alguma família Especial do mundo De One Piece Tanto nobre Quanto Quanto um pirata Infame Seria bem interessante Também porque Como sabemos O Bug Ele sempre se dá bem De alguma forma Então ele Se ele pegar o renome De alguém Ele vai acabar Herdando tudo isso Certamente aí As pessoas vão ter mais medo Do Bug O Bug vai ser o deus pirata Do mundo de One Piece No final Pode escrever aí Alan Diego Em uma live Que acompanhou Do canal Mitsubukai O Glauco Diretor de dublagem De One Piece Estava agradecendo Toda a ajuda Que você tinha prestado A eles Então fique com dúvida Mangão dos mil nomes Tem influência Na nova dublagem Trazida pela Netflix Mangão dos mil nomes Olha Uma das coisas legais Do meu canal É que eu criei O canal Para fazer amigos Já contei essa história Para vocês E consegui fazer Excelentes amigos O Glauco O Adra O pessoal do Mitsubukai O próprio O Francisco E não só isso Fora disso Também já comecei A me aproximar muito Das pessoas Mas como eu me aproximei Do Glauco Não que eu tenha influência Na dublagem Longe disso Eu nem conheço muito Em si o trabalho Da dublagem Não era tão próximo Antes disso Mas eu sempre disse Pro Glauco Sobre Ele tentar Manter Os diálogos O mais próximo Possível Das traduções Oficiais Porque sabemos Que One Piece Alguns balões De fala São muito importantes Quem aí não se lembra Daquele balão De fala Que foi perdido Do Kaido Do Luffy De quanto mais Ele ri Mais algo Acontece Lembram? Já falei disso Num vídeo Que foi tirado Isso foi Traduzido de uma forma Que não bateu Com o que estava No original Os japoneses E ficamos sem saber Algumas coisas importantes Do Luffy Que acabou sendo revelado Somente depois Em uns capítulos especiais Que o Luffy Quanto mais ele ri Ele fica mais forte Ou seja O Luffy Ele não tem limites De poder Tudo depende De quanto mais Ele se empolga Na batalha Então Vocês percebem Como um pequeno Diálogo Pode ser importante A fala da Hiyori Nos últimos capítulos Também teve alguns Problemas de tradução Que faz parecer Muito mais agressiva Aquela fala Em relação Aos Kurosumi E foi isso que eu falei Para ele Mas também Ele já me perguntou Algumas outras coisas Como a música Do Luffy Em Skypie Se aparecia na série Se tinha uma importância Então Foi pequenas dicas Que eu fui deixando Porque eu como fã Tentei passar para ele O que vocês também gostam Que é essa proximidade Com as coisas originais Aí eles trazem Todos esses Trejeitos E sotaques E ficou muito legal O trabalho final E não só isso Também eu ajudo Bastante eles ali No canal Dei umas dicas Para eles Eu faço Eu faço Uma assessoria Tá galera Para quem quer Criar conteúdo Eu não divulgo Muito em vídeo Porque senão Vai parecer Que eu estou Vendendo cursos Eu não sou Vendedor de cursos Nem nada Mas eu faço Consultoria Para alguns canais De criação de conteúdo Já ajudei bons canais Alguns hoje Estão vivendo Basicamente Do seu canal Do Youtube E eu dei várias dicas Para eles também Do pessoal Do Mitsubukai Assessorando Vai mudando isso Vai fazendo isso E aquilo E agora o canal deles Parece que realmente Deslanchou Então É esse vínculo Que temos Eu sempre passo Para eles O que a fandom Também quer Então eu acabo Virando esse porta-voz Vamos colocar assim Para que a dublagem Saia do jeito Que vocês também gostam Se tiver críticas Eu também passo É mais ou menos Assim que funciona Beleza E o pessoal Fica falando Que eu vou dublar O Pika Deixa vocês Como é que eu vou Fazer a voz do Pika Eles ficam Mandando mensagem Lá para eles Coloca o Ivandro Para fazer a voz do Pika Ô como assim Velho Minha voz é super grossa Simplesmente Tadala Vimos que Revestimento do Rei É uma habilidade Que consiste No usuário Fluir seu Haki do Rei Pelo seu corpo E usá-lo de forma Ofensiva Ou defensiva Dado isto Para aprender esta técnica É necessário Possuir Haki de Fluxo Dos Samurais Deuano Ou Haki de Fluxo Isso é necessário Para compreender melhor O revestimento Do Rei Vamos lá Tadala Tá tomando Tadala Fio né cachorro Tô ligado Só nos Tadalas Olha só Tem que tomar um pouquinho De cuidado aqui O seguinte O Haki de Fluxo Dos Samurais Deuano Não é um Haki Específico deles É que lá O Haki é chamado Hiwo E como eles são Espadachins O fluxo Por eles É muito mais Usual Do que Com um Luffy Ou um Garp Que usam os punhos O próprio Zoro Já usa o Hiwo Desde o inicio Da série Aquela cena Que o mestre dele Ensina ele Sobre querer Ou não cortar O papel Aquilo é Hiwo Aquilo é o fluxo Então Hiwo Haki de Armamento Beleza Perfeito O fluxo É um passo A mais Porque os espadachins Precisam colocar o Haki Na sua lâmina Na sua espada Então por que Que o Luffy Não aprende isso Porque o Luffy Não usa uma espada É um cavalo Pega a espada E soca Segura a espada E soca Agora voltando A sua pergunta A sua questão Revestimento do Rei É uma habilidade Que consiste no usuário Influir o Haki É preciso saber usar Esse Hiwo De fluxo É preciso Com toda certeza O Luffy Ele só entendeu Como o Kaido Era tão forte Como ele foi nocauteado Porque ele não conseguia Causar dano Por conta dos ensinamentos Do Hyogoro Sobre deixar O seu Haki Fluir Ele de uma forma inconsciente Havia usado Níveis mais avançados Que é aquele de causar Dano de dentro Para fora Que foi assim Que ele estourou A coleira Que vimos De Yamato Então é desta forma E no fim das contas Sim O fluxo De Haki É necessário Para você aprender A usar O revestimento Do Rei Só que isso é um passo A mais É um nível superior Do uso Dessas habilidades O Zoro Conseguiu usar O Haki do Rei Revestido Também No seu azul Aquele que feriu O Kaido Porque o Zoro Já tem uma proficiência E tanto no uso Do Haki De armamento E o Hiwo Está com ele Desde o início da série Tá bom? Vamos lá Algo De Nika No mundo Existe em Yakubas do Mio Frutas do Diabo Porém essa parte espiritual Nunca foi aprofundada O máximo que temos É a palavra Deus Que pode ser designada Para ser vivos Como o God O Sop Os Lunários E os próprios Tenriubitos E a palavra Demônio Que é atribuída A todos que se opõem Aos Deuses No caso Os Tenriubitos Então Será que as frutas Foram feitas De forma artificial Pelo Reino Antigo Durante o século perdido Para combater A união dos 20 reinos Que provavelmente Possuía as 3 armas ancestrais E a partir da vontade Herdada As almas dos primeiros Usuários Ficaram nas frutas E passaram por um ciclo De reencarnação De acordo com o instinto De sobrevivência De um ser vivo Por isso São as frutas Do Diabo Que armazenam demônios Em si Já que foram criadas Pelos inimigos dos Deuses E os inimigos dos Deuses São classificados Como demônios Godnika Eu acho que Certamente Você pegou Todo o cerne Da criação Das frutas do Diabo Eu concordo 100% Com você Que tem algo a mais Algo relacionado A alma Aos espíritos Eu gostei que você Colocou aqui Sobre a vontade Herdada Porque temos Essa linha invisível Imaginária No mundo De One Piece Que acaba Descendo fios Que conectam As pessoas E a vontade Herdada Para explicar As frutas Renascendo Seria uma coisa Muito legal Um caminho Muito interessante Que o Oda Poderia seguir O maior x da questão Nesse ponto Acaba entrando Nas paramécias Porque Porque Zoan E Logia Beleza Talvez até consigamos Até Logia É complicado Mas as paramécias Tipo fruta Da jaqueta Que demônio Que teria A vontade De ser uma jaqueta Pro resto da vida E ficar renascendo Toda vez Né Fruta do sabão A fruta Do brinquedo As paramécias Elas quebram A única passagem Que temos É o Kinemon Dizendo Que ela usou Os poderes Da Toki Toki Sem o Nomi Estranho isso Né Sem o Nomi De fruta Aparecendo E isso Acaba gerando Essa dúvida Se pode ser Um poder Inerente Dela Ou não Né Porque Sabemos Que coisas Que aparecem Nos Vivre Cards E nessas revistas Podem acabar Mudando De uma hora Para outra Né Porque quem Manda ali É o Oda Então Toki Ter o mesmo nome Do seu poder É uma dica Bem preciosa Sobre a origem Dessas frutas Tá Dreadsman Uma das personagens Que ainda não foi citado E seu nome completo É a Nami Seria possível Ela ser descendente Dos D Ou a vila original Dela Ter alguma ligação Com o século perdido Olha Eu gosto da Nami Ter um potencial Sim Maior Dentro da tripulação Por conta Da sua origem Ser muito Misteriosa A garota surgiu No meio De um tornado De uma tempestade Né A Belémar Foi lá E resgatou ela Mas ocorreu Uma tempestade E a Nami Puf Apareceu do nada Então o fato Disso E a Nami Ter esse sexto sentido Aquela cena Muito legal Com a Vivi Lembra Que ela está doente Ali Tá Com febre E aí ela fala Que está vindo Uma tempestade O próprio Arlong Tinha um interesse Muito grande Nesses conhecimentos O Strong World Que é um filme Que não é de todo Canônico Também Tem essa deixa Do chique Leão dourado Querendo levar A Nami Que era uma Excelente navegadora Eu creio Que o Oda Ele pode Expandir Mas eu não vou Criar tanto hype Porque Querendo ou não Falávamos disso Do Zoro Não é verdade O ano Vai ser o arco Do Zoro Vai fazer conexão Vai exponder Sua origem Quem são seus pais E tudo mais E no final No final das contas O Oda colocou Uma morte lá O que é a morte Não sei Continua aí Vamos viajar Vamos para a próxima ilha Mas eu adoraria Eu já fiz até um vídeo Sobre Nami Ter conexões Com armas ancestrais Como Uranus É um vídeo Bem antigo Mas que eu ainda Acho bem relevante Bem legal Mas por conta Dessas conexões E mistérios Que talvez Sejam ignorados Pelos fãs Eles não ligam Tanto para a Nami Acho que a Nami Agora é só O bastãozinho dela E Zeus Ela pode ser um D? Não sei Talvez ela possa ter Conexão com o povo do céu Por que não? Mas cadê as asas Da Nami? Porém se lembrem Das origens Da Nami Achada em meio A uma enorme tempestade Onde vimos tempestades Até agora Bom Roger lutando Contra Chique Leão Dourado Uma tempestade Inesperada Surgiu E afundou Toda a tripulação Do Leão Dourado Legal isso né Eu acho que a Nami Tem mais sim Para contar na história Quem sabe Nas próximas ilhas Eles nos brindem Não com uma morte laranja Uma morte colorida Ali atrás da Nami Mas Qual a importância Dela dentro da tripulação Alexander Como lidar com a tristeza Se Yamato não entrar no Banda Temos um fã de Yamato A Yamato tem grande possibilidade De entrar no Banda Mas pode ser uma coisa Como o Jinbe Pode ser como o Jinbe Eu gostaria que Yamato viajasse De uma forma temporária Não sou um mega fã De Yamato Entrar na tripulação Mas o que me incomoda Foi o fato Da mudança De opinião de Yamato Essa conversa Com o Luffy De decidir ficar em Wano Ter sido feito Fora das páginas Acho que isso Isso é o que mais Quebrou os fãs Porque eles queriam realmente Entender do ponto de vista Dos personagens E não só um balão Falando Vou ficar aqui Vou cuidar de Wano E aí Vou me fortalecer Mas o Luffy Chamou Yamato Pelo nome Lembra? Porque durante todo o arc Ele ficava chamando de Yamao Yamao Por apelidos E na tripulação dele Ele não chama ninguém Por apelido É sempre por nome No final Na despedida Ele chamou de Yamato É um grande indício Que Yamato vai entrar Sim pro bando Temos aquela cena Do Momonosuke Também Narrando o nome De todos os tripulantes Do Luffy Na ordem Que eles entraram Finalizando com Yamato Então vai ser algo Como o Jinbe Vamos voltar pra Wano ainda Tá bom? Então só fica triste Certamente vamos ter Mais tripulantes Aliás Já fomos confirmados Nesse último capítulo 1057 Que o Luffy tem novos Nakamas O Momonosuke Kinemon E Yamato Sim, eles são Nakamas Assim como Vivi Tá escrito lá O Momonosuke pergunta Se ele já agora Ele é um companheiro Se ele é um Nakama E o Luffy fala que sim E os três quando quiserem Ir para o mar novamente É só avisar ele O que eu acho Que é uma deixa Até pra Pluton O navio Que vai navegar Com a bandeira Que o Luffy Deu pro Onde ele vai Pôr aquela bandeira Deve colocar Por enquanto Ali em cima No Monte Fujio Em cima Do castelo do Shogun Mas Pluton Quando navega Se não for roubada Se o Barba Negra Não chegar ali E pegar a arma ancestral Antes de todo mundo Mas acho que é a deixa Para os três voltarem Eles são Nakamas Oficiais Já Da tripulação Dos Chapéus de Palha Assim como Vivi Tá bom? Vamos lá Mamulute O Bug tem o maior poder Dos mares De fazer as pessoas Irem pro lado dele Ele sinceramente Acredita que sim Também acho que o Bug Tem o mesmo poder Que o Luffy Não é um poder único Que somente uma pessoa Pode possuir E não à toa A pessoa que disse Que nos contou Sobre a existência Desse poder É legal ver Aquele capítulo extra Do Luffy Que acaba falando Que quanto mais ele ri Mais poderoso ele fica Que o Ode Ele tinha alguns rascunhos Sobre essa falha específica Do maior poder dos mares Ele queria que inicialmente Estivesse envolvido Com o Haki Do rei Okunika Melhor ainda dizendo Com a fruta De Nika Que seria o poder Da fruta Que faria as pessoas Se reunirem Ao redor do Luffy Mas o Oda Riscou Não usou isso Então isso acaba Podendo ser utilizado Em outros personagens Que é o caso do Bug E voltando O personagem que nos contou Sobre esse poder Misterioso O Mihawk Se aliou justo a quem Ao Luffy Não Ao Bug Então o Bug Ele é esse personagem Que brinca com todos Os conceitos da série Distorce Faz as suas convicções Irem pro ralo E consegue ter figuras Como Crocodile E Mihawk Trabalhando junto Com eles Claro que é sempre Daquele jeitinho Do Bug Lugar certo Na hora certa Mas eu gosto Bastante de sim Ele ter essa coisa De fazer as pessoas Passarem pro seu lado Mais pra esse lado Da sátira E não tão parecido Com o Luffy Porque o Luffy Geralmente tá mais envolvido Com essa parte Da libertação De Nika De Joy Boy Os tambores E o Bug Já tá mais envolvido Com a parte da sátira Da comédia Tá bom? E é isso Bastante pergunta responde Espero que vocês tenham Gostado desse vídeo Se você gostou Deixa um like Se chegou até aqui Um salve especial Compartilha com seus amigos Mandem suas perguntas Até a próxima Valeu por assistir Fui